Aqui em Movimento das Cidades, 24 horas, todo o tempo aqui em Rádio Movimento. Muito obrigada pela sua audiência, obrigada por estar ligado com a gente. São 39 anos de uma importante relação com os ouvintes, pelas ondas do rádio transmitindo informações e muita música para quem sintoniza na frequência da Movimento FM, 97,5 MHz. A rádio compõe a rede selenauta de comunicação e segue em constante transformação. Sempre preocupada em oferecer o melhor para os ouvintes. Na Movimento, nós temos quatro pilares. O primeiro é boa música. Vocês podem perceber pelo nosso gênero musical, uma variação muito grande, mas a gente opta por ter qualidade musical, músicas de conteúdo. Segundo, nós temos informação. A rádio precisa contribuir ao longo do dia com informações relevantes para quem é da indústria, do comércio, das pessoas que estão em casa, as pessoas que transitam pela nossa grande região. O terceiro é a questão do esporte. O esporte também, embora tenha um público bem seleto, ele é algo que agrega na vida das pessoas, seja pelos campeonatos locais, regionais, estaduais e também nacionais. E o quarto elemento, espiritualidade. Uma frase de incentivo, uma frase de apoio, uma frase de viva bem, sempre vem agregar na vida das pessoas no dia a dia. Um trabalho desenvolvido por uma equipe de comunicadores, radialistas que construíram essa história ao longo dos anos. Eu estou na Movimento há 20 anos praticamente, né? Então, muito feliz de trabalhar aqui, realizando aquilo que a gente gosta de fazer mesmo. E esse contato com o ouvinte no dia a dia, com a música, com a informação, com o entretenimento, é mágico. Trabalhar no movimento é muito bom, porque a gente está realizando aquilo que a gente gosta de fazer. Isso que é o mais importante, né? É maravilhoso estar aqui. O rádio é mágico, né? E faz parte da minha vida e da vida das pessoas também. A gente está juntos todos os dias. É uma construção de amizade, uma construção de cumplicidade com o ouvinte. O rádio traz isso, faz com que as pessoas se aproximem, mesmo estando longe. Estamos muito felizes em completar 39 anos junto com o público. É uma vida, né? Uma vida construída com muita música e muita amizade. Ao longo desses 39 anos de história, a rádio Movimento FM também recebeu aumento de potência. Hoje tem 50 kilowatts. É uma das rádios mais potentes do interior do Paraná. O agradecimento especial hoje é para os ouvintes. O real motivo de tanto trabalho ao longo desses 39 anos. Você, nosso ouvinte, você é a razão da gente fazer rádio. Então, tudo que a gente faz, a gente faz bem para você, né? Então, a gente quer ser esse companheiro do seu dia a dia. E, com certeza, nosso agradecimento por você, nosso ouvinte, que nos acompanha, que interage. Então, muito obrigado a você, nosso querido rádio ouvinte, né? Pelo que você faz parte dessa história dos 39 anos da Rádio Movimento. Parabéns pra você, Movimento FM!